Olá fãs da tecnologia, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Navi Orbita EA20, um PC gamer pré-montado que combina estilo, eficiência e muito desempenho, preparado para encarar games atuais, futuros lançamentos e aplicações complexas. Vem com a gente! O Navi Orbita EA20 é um computador que todo jogador de PC gostaria de ter em cima da mesa, não somente pela performance, mas também pelo design. A máquina é equipada com um gabinete personalizado que tem construção em metal e vidro temperado na parte traseira e lateral. Na verdade, todo PC tem algumas peças customizadas, desde o próprio gabinete até os pentes de memória RAM. Para os amantes de LEDs, o Navi Orbita EA20 é um verdadeiro deleite. A máquina conta com 4 ventoinhas RGB de 120mm, com 3 na parte frontal e a já tradicional ventoinha traseira. E ainda a possibilidade de instalar mais 2 ventiladores no topo. Se você não é fã de muitas luzes, não se preocupe, o PC possui um controlador RGB que permite personalizar ou desligar os LEDs completamente, proporcionando um visual mais discreto ao modelo. Na parte frontal superior temos os tradicionais botões de power, reset, portas USB e conectores de áudio. Além disso, também há uma capa imantada removível que serve como filtro de poeira para proteger a máquina de impurezas. Internamente, o Navi Orbita EA20 conta com especificações de ponta. A placa-mãe que integra o sistema é uma Gigabyte Gaming X Z490M de formato micro ATX para manter o projeto mais compacto desse PC. A mainboard é topo de linha do segmento Z490 e possui 4 portas USB 3.2, entrada USB tipo C, DisplayPort HDMI, Ethernet e áudio. Nela vai acoplado um poderoso e recente processador. Estamos falando do Intel Core i7-11700KF de 8 núcleos, 16 threads e clock base de 3.6 GHz. Sobre ele vai um robusto aircooler que atua na dissipação de calor, enquanto mais ao lado encontramos dois pentes de 8 GB de memória RAM, totalizando 16 GB e 320 MHz em dual channel. Na parte de armazenamento interno, há um veloz SSD M.2 de 258 GB e um HD mecânico de 1 TB. O destaque principal fica por conta da placa de vídeo. Aqui temos uma NVIDIA GeForce RTX 3060, especificamente o modelo Ghost OC da Gamework. O modelo possui backplate e duas ventoinhas para auxiliar no sistema de arrefecimento. Há ainda um suporte pequeno, que segura a placa em sua extremidade para não deixar o componente empenado ou danificar o PCI da placa-mãe. Para alimentar todo esse hardware, foi escolhida uma eficiente fonte de 550 watts com selo 80 Plus, suficiente para dar conta do recado. Deixando as especificações técnicas para trás, chegou a hora de ver o que esse PC consegue encarar nos games. Selecionamos 4 grandes jogos para rodar em Full HD, com qualidade máxima e habilitando recursos como Ray Tracing e DLSS. Lançado em 2019 pela Remedy, Control inicia nossa bateria de testes. O game roda com configuração gráfica no máximo, Ray Tracing no alto e DLSS renderizando em HD. O resultado é uma gameplay com taxas de quadro maiores de 60 frames, ideal para uma experiência single player como essa. Por outro lado, Doom Eternal, um dos games mais bem otimizados dos últimos anos, rodou a mais de 110 quadros, com uma folga considerável. O título desenvolvido pela ID Software foi configurado na qualidade Pesadelo, que equivale ao Ultra, com Ray Tracing e DLSS ativados. Esse cenário é perfeito para dilacerar e cerrar demônios no mundo pós-apocalíptico. Antes de continuar, precisamos destacar que os próximos dois games não foram testados com Ray Tracing, pois se tratam de títulos multiplayer com foco no cenário competitivo, então a intenção é ter mais frames na tela do que qualidade gráfica. Call of Duty Warzone é uma das sensações do momento, e o Battle Royale gratuito da Activision roda com tudo no máximo e DLSS no modo desempenho Ultra a cerca de 144 frames. Já Fortnite, um dos maiores fenômenos da cultura pop atual, não tem problemas em fazer mais de 180 quadros com todos os filtros e texturas na configuração épico e também com DLSS no modo performance. O Navi Orbita IA20 é o PC perfeito para Full HD, mas também há a possibilidade de se aventurar na resolução Quad HD, basta fazer uma alteraçãozinha aqui ou ali. Resident Evil Village é o exemplo perfeito disso. Lançado há poucos meses, o game roda tranquilamente a mais de 80 frames com tudo na configuração alta, sem Ray Tracing e Quad HD. Além disso, também rodamos alguns testes sintéticos para estressar ao máximo esta máquina. Começamos pelo 3DMark, uma das ferramentas de benchmark mais completas e disponíveis. Nela, utilizamos o teste Time Spy, que renderiza cenas em Quad HD utilizando o DirectX 12 para mensurar a capacidade do chip gráfico com partículas de sombras, tesselação e iluminação volumétrica. No total, a máquina marcou 8.800 pontos, um bom resultado segundo o aplicativo. Depois, utilizamos o Cinebench, que coloca os 8 núcleos do processador e, posteriormente, apenas um núcleo principal para renderizar uma cena realista com antisserrilhado, iluminação, sombras e diversos outros efeitos. Ao fim, o PC marcou 14.104 pontos no multicore, enquanto o single-core marcou cerca de 1.579 pontos. No fim das contas, o Navi Orbita IA20 é um excelente PC gamer. Seu desempenho para multitarefas é incrível graças ao processador Octa-Core e os 16GB de memória RAM. O armazenamento é super rápido para qualquer tipo de tarefa, enquanto o design é certamente luxuoso. A performance em jogos garante rodar todos os títulos atuais e futuros lançamentos em Full HD, qualidade máxima, ray tracing e com a ajuda de DLSS sem problemas. O Navi Orbita IA20 é um item premium na categoria de PCs Gamers pré-montados e definitivamente atenderá a todas as demandas de quem se aventurar nessa máquina. E esse foi o vídeo de review do Navi Orbita IA20. O post completo contando mais detalhes sobre o PC está no site do Xomitech. O link está na descrição deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Se ainda tiver tempo, confira também o nosso vídeo com as principais dicas para jogar Free Fire e se iniciar nesse Battle Royale. O link também está aqui na nossa descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse xomitech.com.br. Até a próxima!